Fala família, tudo bom? Bom, o preço da sinceridade. Eu já relatei várias vezes aqui no canal as minhas dificuldades em conseguir acessar montadoras, para ter lançamento de motocicletas, fazer o teste em algumas motocicletas, principalmente quando elas são lançadas. O meu maior problema hoje que eu enxergo é que eu estou aqui no Nordeste, estou aqui em Salvador, e as dificuldades para nós, para produtores de conteúdo do Nordeste, são gigantescas, porque tudo rola em São Paulo. As montadoras estão lá, as matrizes, as agências de publicidade dessas montadoras estão lá em São Paulo, e as dificuldades para eu poder conseguir uma moto de teste são gigantescas. Se eu morasse em São Paulo mesmo, eu tacando pau em algumas marcas, como eu faço, eu teria mais acesso. Já perdi teste de algumas motos legais, já perdi alguns convites, porque eu moro em Salvador. E essas montadoras não forneceram nenhum tipo de facilidade para eu poder fazer o teste. Mas o principal é eu poder ficar com a moto, ficar com a moto alguns dias e poder devolver. Aqui em Salvador é complicado, eu dependo dos concessionários, que são muito gentis em fornecer suas motocicletas de teste. Há exemplo da Guimarães Motos, há exemplo da Mega Motos Bahia, da Afra, Guimarães Motos que é Kinko, Hauju e Suzuki. Essa aqui é uma das motos de teste da Guimarães. É uma Kinko Downtown 300i. Mas hoje também eu vejo que principalmente, essa parte mais engraçada, eu não tenho acesso às motocicletas, nem ao fabricante da Yamaha, nem a Yamaha, picolé de chuchu, nem a Honda, que agora eu estou chamando de asa de frango. Me rendi, porque os chuchu lovers ficaram com ciúmes, acharam que eu estava sempre pendendo mais para o picolé de chuchu e aí perguntavam, e aí a Honda é o que? Aí eu dizia assim, olha, eu não preciso esculhambar a Honda, porque quem tem Honda já é tão esculhambado pelos proprietários de Yamaha que já é piada pronta, dependendo da moto, e aí eu nunca falei, nunca chamei de nada, mas a gente sabe que Honda é a asa de frango e eu sou um comedor de asa de frango nato, assim como o chuchu lover. Adoro as duas marcas, mas eu taco o pau. Muitas pessoas acham que é para eu gerar conteúdo, claro que é galera, é óbvio que é para gerar conteúdo, é óbvio que é para gerar buzz, para gerar comentário, para chamar atenção, isso é óbvio, tá? Não sou hipócrita. Só que eu faço isso com inteligência, né? Eu faço isso com... E eu não tenho modéstia nenhuma para falar do meu trabalho. Eu sei que eu faço bem feito, porque eu faço com vontade e com carinho. E eu sei dos riscos que eu corro, quando eu falo mal, de duas marcas, das duas principais marcas do Brasil. Eu sei dos riscos que eu corro. Só que é o seguinte, isso não justifica não ter nenhum tipo de contato, resposta. Isso só me faz querer chamar mais atenção. O marketing dessas duas marcas, o picolé de chuchu e da Honda, a asa de frango, a galera é burra. Vocês do marketing da Yamaha, vocês são burros. Vocês do marketing da Honda, vocês são burros também. Burros. Porque ao invés de falar assim, vamos dar atenção para esse bosta aí, vamos dar atenção para esse cara aí que fica falando besteira. Bora, vamos dar uma atençãozinha para ele. Ele vai ficar até mais felizinho. Como a Dafra faz, até a Suzuki faz. E eu taco pau nas duas. Eu chamo a Suzuki de morta-viva. A Dafra, eu vivo falando mal da logística da Dafra. Só que eu já tive Suzuki, tenho Dafra. Sempre chamo a atenção da Raudil em relação aos seus preços, que estão subindo cada vez mais. E mesmo assim, essas marcas me dão atenção. Sabe por quê? Porque elas querem ou crescer ou se manter no mercado. E aí, a Kawasaki já entrou em contato comigo, mas eu acabei não dando muito, não continuando o contato. E aí, foi um erro meu, né? Que eu tenho até que tomar esse contato, retomar esse contato com a Kawasaki. Porque é uma marca que eu admiro e gosto muito. Mas tem seus erros, suas críticas. E o preço é o seguinte, é como um inscrito meu falou. As marcas gostam de reviews, né? Vídeos com opiniões cheirosinhas. Eu desculpa meu inscrito, porque eu esqueci teu nome, cara. Mas eu vou botar no Instagram o comentário desse meu inscrito. Então me segue lá no Instagram, se vocês gostam de treta. Meu Instagram, eu posto todo dia, toda hora. Tem um monte de treta, comentário de inscrito. A participação de vocês é muito atuante lá no Instagram. Então você que é inscrito no meu canal, se inscreve, me segue lá no Instagram. Arroba Chico Sepúlveda, tudo junto. Estamos crescendo bastante lá no Instagram, viu? E eu posto toda hora. Muito mais. No YouTube é um vídeo por dia, né? Às vezes dois. Mas lá no Instagram é toda hora. Então, é como o meu inscrito falou. As marcas, elas gostam de review cheirosinho, né? Falando bem, dizendo que a malta... E olha o que eles querem mesmo. Eu tenho várias situações aí que já aconteceram comigo, com colegas. Que as marcas que apoiam esses colegas, ou o que quer que seja, ficam atentas a tudo que eles falam. Tudo. Tudo. Se falarem de uma porca, um parafuso. Falar que a porca não é bem feita. Dá problema. Vai ter retaliação. E o que que é retaliação? Não tem apoio. Não dá apoio. O que que é apoio? É chamar para um lançamento. Que é importante. Isso é importante para o produtor de conteúdo. Eu não estou dizendo que não é importante não, tá? É muito importante para o produtor de conteúdo você ter acesso a um lançamento. Fazer uma matéria mostrando uma moto, um lançamento. A apresentação, na realidade, de uma moto. Feita por uma marca, por um fabricante. É muito importante para o produtor de conteúdo. Porque vocês gostam de ver isso. Vocês querem ter isso. Então, se você faz alguma coisa fora do que eles querem, Eles retaliam. E aí você perde a boquinha. E sai da turminha. Sai do... É, sai da galerinha, né? Da turminha. E aí, realmente, eu optei em não me encaixar nisso. Não que eu não faça parte de uma galera muito massa. Faço parte de um grupo, de alguns grupos, na realidade, de WhatsApp, de uma galera que é muito massa e que faz parte dessa galera. Que é apoiada pelas marcas. E nem por isso eu tiro crédito desses caras. Tô falando sério. Não tô sendo político, não. Porque o conteúdo dessa galera, que eu faço parte desse... Dessa galera do WhatsApp, que alguns têm apoio das montadoras. O conteúdo deles é rico. E é relevante. Relevante. É muito bom. Relevante. Rico. E com esse apoio das montadoras, fica muito melhor. Então eu fico nos grupos, eu tenho contato com eles, gosto deles, admiro o trabalho, sigo, assisto. Mas, infelizmente, eu não me adequo nesse perfil de falar o que a montadora quer. Eu não tô dizendo que o que eles falam não tem credibilidade. E que eles não são sinceros. Não é isso que eu estou dizendo. Olha que eu vou entrar no Arapuca agora. Dependendo do que eu falar, muitos podem ficar chateados comigo. E eu não tô sendo político porque eu não quero ser político com ninguém. Eu quero que quem não gostar que se lasque. Não preciso de ninguém, não dependo de ninguém. Nem de amizade de ninguém. Aliás, eu não tenho muitos amigos, tá? Uma coisa que eu não faço questão é de amigo. Quem gosta, massa. Eu não faço questão de amigo, não. Eu faço questão de colega, que tenha respeito, beleza. Agora, amigo, não. Não faço questão, não. Tenho poucos. Os poucos que eu tenho dá pra contar nos dedos das mãos. Então, não é que o conteúdo dessa galera não é sincero. Não é, não. Não é isso, não. É sincero. É verdadeiro. É de qualidade. É relevante. Re-levante. Mas, mas, existem alguns poréns. Nem tudo é dito. Tudo é muito milimetricamente calculado. Você não pode dizer, olha, tem esse ponto negativo aqui que é grave. Ou então faltou uma coisa muito grave. Ou então faltou um esmero melhor. Faltou um detalhe. Poxa, podia ter feito isso. A concorrência faz isso. Então, não fala. Por exemplo. Vou dar um exemplo, galera. E sai um perfil meu, pô. Eu abracei essa ideia, essa causa. Aí é o meu perfil. Tem gente que vai achar que é babaquice, que é suicida. Mas é o meu perfil. E eu consigo me colocar no mercado dessa forma. E ter patrocinadores. Eu tenho dois patrocinadores concorrentes. Apoiam o canal. Patrocina o canal. Investem no canal. Que é a Dafra. E a Áudio. E a Kinko, no caso. Tá aqui, ó. Tenho acesso às motos da Afra. Tenho acesso às scooters da Afra. E motos. E acesso às scooters da Kinko. Assim como as motos da Hauju. E essas três marcas são concorrentes diretas. E aí, um patrocinador me empresta uma moto. Outro me empresta. Eu sei dosar o que eu tenho que falar. Mas eu não deixo de falar. Eu fiz um vídeo de review. Tá aqui, ó. Falando da Sitcom. Falei dos pontos positivos. Falei dos pontos negativos. Comparei com esta aqui. Que é a Downtown. E é de um patrocinador meu. E que precisa vender Sitcom. E eu agora estou com a Downtown. Falei dos pontos positivos. Falei dos pontos negativos. E o meu patrocinador me cedeu a Downtown. Tá aqui. Eu estou com ela. Eu tenho uma Sitcom. Vocês acham que eu não vou falar? Vocês acham que eu não vou fazer comparativo? Já lancei o vídeo. Tá aqui, ó. Do test ride da Downtown. E eu falando, olha. Comparando. Diretamente. Olha, é assim, assim. Comparado. Tá, 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 tá. Então. Meu Deus. Isso é tudo errado. Tudo errado. Não é aqui, amiga. É lá em cima. Ali, ó. Não, não é não. Essa faixa de pedestre, ela tá errada, galera. Tem uma passarela ali. Tá errada. Não pode. Já tinha que ter sido apagada há muito tempo. Tem uma passarela ali. O pedestre quer passar ali na frente de Teimoso. E aí, você viu o que causa? Pode causar um acidente grave. Ai, ai, ai. Então, pessoal, é o seguinte. Muitos têm o rabo preso. Muitos não têm. Porque também se atrevem a falar. Tem muito produtor de conteúdo que é apoiado por Mark e que fala também, tá? Eu não vou dizer que todos são assim. Mas muito tem rabo preso. Tem contrato. Não pode falar tudo. Se falar, a marca tá lá em cima. E tá mesmo, galera. Os caras do marketing, eles ficam em cima. Em cima mesmo. Se você falar que uma porca foi mal colocada, mal projetada, os caras vão em cima. Pô, como é que você fala isso? Pô, a gente te levou pro lançamento. A gente pagou tua passagem. É isso aí, pô. Então, o que eu espero das marcas? Eu não espero nada. Gostaria de ter o apoio? Gostaria de ser convidado? Claro, eu não sou hipócrita. Gostaria de participar de algum evento? Claro. Gostaria de testar as motos da Honda e do piccolo de chuchu? Claro. Mas é porque eu não me enquadro nesse perfil. Quem se enquadra, eu bato palmas. Porque realmente é um cara muito político. Mas eu realmente não consigo me adequar, não consigo me encaixar. Eu não consigo assinar um contrato ou o que quer que seja. Ou me submeter a falar coisas que às vezes eu não concordo. Porque eu preciso desse apoio. Eu prefiro comprar a moto. Eu prefiro ir num concessionário e pedir a moto de teste. Eu prefiro colher as minhas informações, fazer as minhas pesquisas. Como eu falei, em alguns casos extremos, até comprar a moto. Compre e depois eu vendo. Faço teste, passo um tempo. Mas eu prefiro ter esse tipo de isenção. E aí eu vou repetir. Não que eu seja melhor do que algum colega. Não que o meu conteúdo seja mais sincero. Que eu seja sincerão. Não é isso. Mas eu tenho a liberdade. Exatamente por eu não ter apoio nenhum. E por eu ter optado em não querer esse apoio. Porque eu falo mesmo. Eu taco o pau em todo mundo. Pra vocês terem ideia, meu patrocinador é Suzuki. Eu chamo Suzuki de morta-viva. Eu falo na frente do meu patrocinador, pô. E eles dão risada. Porque sabem que é uma crítica positiva. É uma crítica que eu falo, eu não faço infundada. Ah, é morta-viva. Não, é morta-viva porque não lança nada. Porque não acorda. Fica só naquelas motinhas de mil cilindradas. Querendo vender essas mortas. Acorda, pô. Até nas mortas de mil cilindradas tem que acordar. Porque a concorrência tá aí. A saca tá aí. Bombando. Beleza? Deixa o teu comentário aí. Quero saber o que você pensa. Tio Chico é louco. Um beijo. Se esquece lá, ó. www.chicosepúbida.com.br Minhas rifas, hein. Curte essa zorra, aperta o sininho e vamos nessa. Beijo! Tio Chico é louco. 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 Obrigado.